Uma companhia dedicada a entreter crianças. O Teatro Infantil, especialmente com palhaços, é a marca deste grupo que completa 16 anos. Vamos conhecer mais da arte e do riso do Estripulia e Companhia. Confira! Você começa a descobrir que você tem tendência a ser um palhaço na época de escola. Você é sempre o mais engraçado, é o que leva a rala da professora toda hora. E você começa a ter uma tendência, sim, a ser palhaço. E nesse tempo de escola, de descobertas, eu conheci o Estripulia, o Júnior Moretti. E eu vim descobrindo que eu queria, sim, ser um palhaço. E com o tempo, eles começaram a me preparar para ser esse personagem, um palhaço. Estripulia começou com uma necessidade da seguinte forma. Eu trabalho com teatro há 25 anos. Esse ano eu faço 25 anos de teatro em Uberland. E eu viajei muito fazendo trabalhos de teatro fora de Uberlândia, no estado de São Paulo, no estado de Goiás, no estado de Minas, Paraná. E aí nós fomos fazer uma apresentação na época que era o SESI, lá no SESI Mansur, encerramento de ensino letivo de uma escola. Eu e o Marcelo entramos. Aí a moça olhou para mim e falou assim, qual é o nome? O que é que a gente chama? Quem chama? Como é que chama vocês? Aí na hora veio. Pois é. Então vai ser Estripulia mesmo. Pode chamar a gente de Estripulia e Companhia. Beleza? Beleza. Então tá. E começamos a... Aí entramos em cena e começamos a fazer. Os meus filhos gostavam tanto do grupo Estripulia que eu tinha que ir a qualquer lugar que eles estavam. Então eu até vigiava pelo Correio de Uberlândia, que tinha lá as atrações que iriam ter. Então, por exemplo, se tinha uma apresentação do grupo na UFO, beneficente ou gratuito, eu ia em tudo deles, porque os meninos me cobravam muito. Ai, vai ter mãe, vai ter. Hoje o Estripulia é um grupo de teatro que leva teatro para dentro da escola, não levar a criança para o teatro. Eu sei que não é um bacana, porque perde a essência, que perde aquela dramaturgia de você levar a criança para dentro de um espaço, com cortina, com cenário, com palco de madeira, um lugar mais silencioso. A gente perde. Porque fazer teatro em escola é muito engraçado, mas é muito bom. Porque você está dentro do espaço que é deles, que eles estão acostumados. Uma coisa que não pode faltar é energia e ritmo. Então o que acontece? Às vezes a gente começa e a criança não está dando atenção. Mas a gente vai numa energia, num ritmo tão acelerado, tão contagiante, que chega uma hora que aquela criança entende que o celular dela vai estar ali. E a gente, chega uma hora, vai embora. Então a gente consegue convencer ela de que naquele momento nós somos mais interessantes. Não é fácil. Porque tem milhões de joguinhos, tem WhatsApp, tem um monte de coisa. Mas nós conseguimos. O que é de especial que tem dentro do Estipulia? Por que o Estipulia tem esse sucesso 15 anos de especial? São essas pessoas que vieram aqui falar da gente. Várias situações encontramos crianças que tinham medo. E até adultos. Tem adultos que têm medo também de palhaço, né? Tem aquele receio. E no final das nossas apresentações, sempre terminamos com todas essas crianças e adultos que tinham medo ou receio de palhaço nos abraçando. E isso aconteceu recentemente lá nessa cidade, em São Gotardo, que o pai veio no final. Estava eu e um outro amigo, o Saunders. Estávamos lá de palhaço, nós dois. E o pai chegou e falou assim, cara, tem uns 5 anos que eu estou tentando fazer com que o meu filho abrace um palhaço. E hoje, no meio da festa, o meu filho corria atrás de vocês. Então, assim, isso não tem preço. Nada paga. E a gente volta outro dia, com outro espetáculo, com outras brincadeiras. É verdade, você é muito bom. Não, você é péssimo. Não, pera aí. É bom ou é ruim? Oh, Zeca, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que a gente já está atrasado, precisa arrumar tudo lá dentro. Gente, a gente vai nessa, outro dia a gente volta. Eu ainda nem tomei as minhas cuetas. Então, vambora, rapaz. Vamos por aí, tchau, gente, tchau.